E aí, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Tá conectando. Então, olha o pessoal, como você entra? Conectou. Que alegria, estamos aqui na casa da Solange. Alegria toda minha. Que está nos recebendo para o culto do Evangelho no Lar. Pela primeira vez, pessoal, a gente está com uma convidada aqui para participar conosco. Pela primeira vez, nossa grande querida amiga Solange, de quem a gente gosta muito, que a gente tem grande estima. Então, hoje a gente vai ter um Evangelho de três aqui pela primeira vez. Bom, como vocês sabem, mas para quem está chegando pela primeira vez, a gente está passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo na forma sequencial. E hoje nós estamos no capítulo 12, nas Instruções dos Espíritos, no item A Vingança, que é o primeiro item das Instruções dos Espíritos. A gente sempre gosta de lembrar todo mundo que nós estamos na dinâmica do culto do Evangelho no Lar. Então, a gente sempre lembra todo mundo de deixar, separar um copo de água, crendo com Jesus que a gente sempre recebe aquilo de que os nossos Espíritos precisam. Vocês querem falar mais alguma coisa? É, talvez façamos também, além do item 9, a vingança, o item 10, que é o ódio. E aqui nós estamos analisando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E, assim, vamos ter muita alegria de fazer esse culto do Evangelho no Lar, direto aqui de Elliot. Helicottsil. Helicottsil, no estado de Maryland. De Maryland, nos Estados Unidos. Terra da Maria. Maryland, olha, é a Terra da Maria, é verdade. Então, vamos, né? Maryland. Bom, pessoal, então, com essa alegria que nós estamos sentindo hoje, estar aqui com a nossa amiga, antes de nós entrarmos propriamente no texto, vou fazer uma prece e aí a gente começa. Só perguntar se o som está legal, pessoal. É verdade, é verdade. Vocês podem dar, esqueci de perguntar, o Gerardinho lembrou. Se vocês puderem dar um ok aí do som, talvez não se vocês estão comentando e nem falo nada, né? Mas se vocês puderem falar que o som está bom, a gente agradece. Até agora nem... Eu estou conseguindo ler o que eles estão. Sim, incrível. Maravilha, gente. São ok. Ótimo, então. Vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos, amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor e Salvador, o príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Nós três nos reunimos aqui nesta noite. E lembrando da imagem excelsa do nosso Mestre, abrindo os nossos corações, e a graça tem se multiplicado proporcionalmente a tudo aquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer. E como Jesus nos disse, nós sentimos que onde abundou o pecado, superabundou o teu amor. Nós sentimos, Pai, a tua proteção em cada momento. E jamais aqui nós encontraríamos palavras para agradecer, portanto, mas do nosso modo, nós dizemos aqui, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A ti, Jesus, nós também elevamos o nosso pensamento em tom de gratidão para agradecer, Mestre, por todos os teus esforços em nosso favor. Porque o Senhor é um Cristo que nunca nos deixa sozinhos e sempre está conosco nos nossos momentos mais difíceis. A gente sempre sente a tua mão pegando na nossa para tirar de toda e qualquer tempestade. Sempre nos nossos momentos de medo e de aflição, nós sentimos, Jesus, que o Senhor está conosco. E assim a nossa esperança para sempre está ancorada nos teus braços. No teu nome nós temos encontrado tudo aquilo de que nós precisamos, Jesus, sempre para seguir em frente. E como sempre te dizemos, antes mesmo da tua vinda, a tua promessa já era aquilo que aquecia os nossos corações e que nos fazia seguir em frente. Para sempre, Jesus, o Senhor será a nossa estrela guia, iluminando as nossas noites mais escuras e aquecendo os nossos corações diante das provações e das expiações pelas quais nós precisamos passar. Aqui, Mestre, em tom de extrema gratidão, nós nos reunimos aqui para pedir que o Senhor se lembre nessa hora daqueles nossos irmãos e irmãs mais infortunados. Como sempre, Jesus, e hoje na terra de Maryland, nós pedimos também a Maria pelas mães que estão desesperadas porque perdendo seus filhos ou estão atravessando problemas com eles. Pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes e por isso muito tristes. Pedimos por todos aqueles que estão nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água. E sempre, Jesus, nós nos lembramos aqui de todos aqueles que perderam as esperanças nos dias do porvir e por isso planejam tirar a própria vida. Que a graça, a paz, o conforto, a luz, Mestre, que provém do teu coração, caiam sobre as nossas cabeças agora, trazendo a certeza a todos nós e a quantos nós pudermos alcançar a vibração de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome, Jesus, é suficientemente forte para reinar para todos sempre. Aqui, Mestre, mais uma vez, nós pedimos uma crescimo de forças para trabalhar na terra em teu nome, aprendendo sempre que há mais servir e crendo que nós não devemos esperar nada do mundo, esperar jamais nada em troca. E assim, Jesus, crendo que esse é o caminho, confiando em ti, em tudo que o Senhor nos disse, mais uma vez, nós nos prostramos diante da tua magnificência e dizemos, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saudam. Nós te amamos muito, Jesus. Jesus, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita alegria. Graças a Deus. Estar aqui com a nossa querida Solange. Então eu vou pedir a ela que faça a leitura das instruções dos Espíritos, desse primeiro item que é a vingança, e à medida que ela for fazendo a leitura, a gente vai comentando. Comentando. Ok, então vamos lá. Item 9, instruções dos Espíritos, a vingança, capítulo 12. Capítulo 12. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentro dos homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a elas se entregam e dos Espíritos que ainda as inspiram. É interessante esse ponto porque aqui o Espírito comunicante está dizendo que a vingança, o sentimento de vingança é o retrato do atraso moral. Então, é um indício ainda do atraso da humanidade. Então, quanto mais a gente verifica a presença de pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que pensam em vingança, em revide, em dar o troco a quem lhe fez o mal, isto mostra o atraso moral dessa pessoa. Ou o resquício que tem ainda dentro dela da parte primitiva da humanidade. Porque quando nós tínhamos os bárbaros, isso era comum. As sociedades bárbaras se regiam muito pela lei do tomar-lá-da-cá, da violência. Então, se alguém fazia algum mal, algum clã, esse clã tinha o direito de reivindicar o revide na mesma moeda. E por aí foram construindo, ao longo dos anos, nas sociedades terrenas, muito ódio, muita aversão nesse sentimento de clã, de exclusivismo. Muitas nações se erigiram e, a partir daí, passaram a ser inimigas das nações vizinhas. E só com muito esforço que Jesus, desde quando veio à Terra nos ensinar o perdão, a benevolência, o esquecimento do mal, ele tem influído nas ordenações humanas, no direito, para que a violência, o crime, o revide, a vingança não se sustentassem na Terra. E é importante a gente ressaltar, pessoal, que a vingança, ela causa prazer físico. Então, quando a pessoa consegue se vingar, ela consegue ter esse orgulho satisfeito, ela vai sentir prazer material. Então, a vingança, a gente precisa passar a entendê-la com os olhos espirituais e só assim nós entenderemos que ela não faz sentido. Nós temos, ao longo da história, muitos exemplos de pessoas que passaram uma vida procurando a vingança e que têm um grande prazer quando finalmente conseguiram se vingar. A gente só consegue entender que a vingança não vale a pena, que não vale a pena o revide, que não vale a pena pagar na mesma moeda, quando a gente traz essa lente espiritual pra entender todas essas coisas. E, como a gente já comentou em outros cultos aqui, quando a gente entende que todas as nossas recompensas nessa Terra, elas dependem do Cristo. Que a gente precisa esperar a recompensa de Deus e jamais dos homens. Porque, quando a gente só tem a perspectiva material, materialista, tudo isso, do prazer, da matéria, da carne, tudo isso vai fazer os nossos corações bater de uma forma muito forte e vai atrair a nossa atenção. Eu acho interessante também lembrar do olho polô, dente por dente. Claro, do Velho Testamento. Nós já caminhamos um pouco, né? Além disso, com Jesus, a gente já passou por essa fase. Passou por essa fase. É muito bem lembrado. É o que ele fala aqui, são os hábitos ainda selvagens. Sim. De civilizações ainda embrutecidas. A gente ainda guarda. Agora, isso que a Solange falou, pessoal, até não tinha me lembrado disso, é importante, porque o próprio Cristo nos fala isso, faz essa menção que ela fez. Jesus, no Evangelho, lembra pra gente, no passado vocês tiveram olho por olho, dente por dente, mas eu lhes trago uma lei nova, que é a lei do amor. E é aí que ele fala pra nós darmos a outra face, pra nós não pagarmos na mesma moeda. Foi o próprio Cristo que mencionou a lei e disse, como nós estamos comentando aqui hoje, que tudo isso já foi superado. Então, pode continuar? Pode, pode. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristã. Puxa vida, aí já é um puxão de orelha, né? Bastante. Porque aqui está dizendo o seguinte, gente, o espírita não pode se chamar espírita, ele não pode se assumir espírita se ele ainda tem sentimento de vida. Então, é um puxão de orelha muito grande. Esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que seja, ou quem quer que se diga e se proclame espírito. Então, aí a gente precisa ter esse exame mesmo de consciência e pensar, será que eu já afastei isso de mim totalmente? Ou será que eu ainda estou nesse passo ainda primitivo, selvagem, de querer revidar as ofensas, revidar o mal que eu recebi? Então, se a resposta é positiva, nós temos que mudar de caminho. Porque com o Cristo não se admite, né? A lógica é outra. É contrário, é contrário, igual o Espírito está falando aqui, é contrário à prescrição de Jesus Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Porque aquele que se nega ao perdão, não somente não é espírita, como também deixa de ser cristão. A gente precisa bater nessa tecla, pessoal, que a lógica é outra. Porque, muitas vezes, aquele que procura vingança acha que está fazendo justiça. Que aquela pessoa que fez o mal, ela merece a retribuição. E que, no final das contas, em se vingando, ele vai estar fazendo justiça. Em termos materiais, como a gente está falando aqui, isso pode até fazer sentido. Mas Jesus apresenta para a gente uma outra lógica. Uma lógica que vai fazer os nossos espíritos se sentirem bem. Então, muitas vezes, a carne vai se sentir mal. O orgulho vai sair ferido. Você vai sair como humilhado da história, como o bobo. Mas como fala Paulo de Tarso nas epístolas. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, a lógica de Jesus é outra. Porque a gente espera uma recompensa que não é daqui da Terra. Isso mesmo. Então, vamos seguir. A vingança é uma inspiração um tanto mais funesta quanto tem por companheiros, companheiras acidas, a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre a ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, atacam-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calumnia. E suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que assim se vinda é cem vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois? Vamos parar um pouquinho. Essa aí é uma constatação do espírito de Jules Olivier que deu essa mensagem em Paris em 1862. Vamos começar pela última frase desse período. Ah, o covarde que assim se vinga é cem vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Isso a gente vê, isso, né? Aquela questão da covardia. Porque muitas vezes essa vingança ou essa perseguição ela não vai ser de frente. A pessoa não tem a coragem de enfrentar frente a frente o seu inimigo. E ela vai sorrateiramente se infiltrando nos ambientes que o seu inimigo frequenta nas amizades e ali vai destilando o seu veneno. Esse período inteiro fala sobre isso, né? Vai destilando aquele veneno vai colocando em dúvida a honra, a ética a boa vontade a fé os sentimentos da pessoa vai denegrindo a pessoa vai colocando calúnia a difamação e essa por onde ele passa ele vai construindo esse espinheiro de sentimentos. E sempre na surdina sempre não na maioria das vezes esse perseguidor muitas vezes é um despeitado é uma pessoa que tem inveja é uma pessoa que não não se realizou por si próprio e aí ao ver os outros se realizando quer destruir a reputação alheia ele não se contenta em focar as suas energias no próprio engrandecimento na própria sabedoria no próprio conhecimento superior também ele não se se contenta por exemplo em aperfeiçoar-se nos estudos nos trabalhos e quando ele muitas vezes vive num comodismo sem grandes ações que modifiquem a sua própria situação passa a olhar o outro com inveja passa a olhar o outro com despeito e aí começa a destilar esse veneno sempre trazendo uma palavra menos feliz em torno da pessoa uma palavra que vai trazer dúvidas vai colocar minhoca uma palavra maliciosa que vai colocar a pessoa que é alvo da sua perseguição vai colocar nos amigos às vezes até nos familiares ele frequenta a família então ele vai destilando esse veneno e ele vai só se espelhando nisso como se fosse uma verdadeira vantagem agir na surdina agir na sombra e aqui o espírito de Júlio Olivieta dizendo quem age assim é cem vezes mais culpado do que aquele vingador que vai e fala na cara o que ele sente o que ele pensa que tem uma pessoa que não é não tem afinidade com ele e ele vai lá e ele fala na cara é preferível realmente a gente sabe que aí a gente sabe quem que é essa pessoa a pessoa a pessoa que é honesta ela pode muito bem se expressar dessa forma ao passo que a pessoa que é desonesta ela vai preferir sempre os caminhos ou escusos sempre a sombra sempre a fofota sempre a calúnia sempre a difamação e aí a gente tem que voltar lá no início desse trecho é uma inspiração um tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza quer dizer a pessoa que age com falsidade com baixeza é a pessoa que vai se nivelar ao nível mais bruto ao nível menos evoluído possível sempre para satisfazer o seu orgulho a sua vaidade ou então o seu despeito a sua vingança dentro daquilo que ela persegue não com o objetivo de construir alguma coisa ela está sempre querendo destruir a vida do outro porque assim ao destruir a vida do outro ela se sente satisfeita e se sente elevada ao ver o outro em desgraça ela se coloca numa posição que ela está satisfeita ora quem que pode alcançar a felicidade agindo dessa forma com a desgraça dos outros é impossível porque você nunca vai construir algo que seja positivo benéfico que seja em nome do amor em nome do bem em nome do progresso em nome das coisas mais santas em termos das virtudes espirituais destruindo a vida alheia pessoal isso é muito sério e aqui ele fala cem vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e insulta em plena face Jesus passou muito por isso pela difamação pela calúnia e tem um momento muito específico em que Jesus performa milagres e os fariseus muito invejosos nessa atitude da calúnia eles falam é por Beuzebú o príncipe dos demônios que esse homem expulsa demônios caluniando e é muito interessante porque Jesus traz uma fala muito diferente nesse contexto quando a honra é atacada quando a essência da pessoa é atacada Jesus fala todos os pecados serão perdoados mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada então quando a pessoa ataca a honra da outra o espírito da outra as melhores intenções que alguma pessoa possa ter isso é algo muito sério como o Espírito está falando aqui para a gente cem vezes pior do que aquele que se vinga de frente da possibilidade de contraditório é muito triste porque é uma dinâmica muito injusta essa da difamação e da calúnia porque a pessoa espalha coisas ruins sobre a outra e não dá o direito de defesa o direito contraditório não abre para que a pessoa traga esse diálogo e a justiça no mundo a gente sempre diz se a justiça do mundo existe quem dirá a justiça de Deus quão maior ela é a justiça do mundo sempre oferece o contraditório então é óbvio que perante o nosso Deus que é o infinito amor todos nós teremos o direito de uma palavra em sentido de defesa então essa armadilha da calúnia e da difamação é uma armadilha da qual a gente precisa se afastar porque a gente seguir esse caminho vai colher coisas muito ruins outro ponto que ele está falando aqui é quando a pessoa que age com vingança tem uma posição de forte tem uma posição de a gente está com uma companhia aqui gente hoje a gente está com companhia a mais é a gatinha da da sua ela gosta eu gosto de acompanhar esse curso pode colocá-la aqui no seu copo aí nós tivemos a presença e queríamos mais uma presença ilustre hoje então nós vamos ver que essa pessoa que tem poder que tem mais recursos que tem uma condição às vezes social econômica política de influir no destino das outras ela pode agir com vingança perseguindo os mais fracos nesse caso ela ela pode entrar num espiral negativa como diz o espírito né um espiral infame de paixão de cólera e de ódio quer dizer vai piorando os sentimentos né porque ela também vai provocar esses sentimentos daquele que é perseguido e é importante lembrar também que essa questão da fala ela é muito importante gente porque quando Jesus fala da pureza né e pra dar uma lição pros fariseus que eram tão hipócritas ele sempre diz não é o que entra pela boca que torna o homem puro é o que sai pela boca porque da boca né saem os adultérios os maus pensamentos as mentiras as calúnias as difamações então isso é algo muito sério pessoal a fala é um dom muito importante que nós recebemos de Deus a gente não pode colocar esse dom que é tão precioso de uma forma prejudicial às outras pessoas lá em provérbio Salomão fala muito da língua sobre como a língua é uma espada afiada sobre como nós temos que aprender a dominar a nossa língua então é muito importante que com o espiritismo a gente tome consciência disso né que essa é a proposta da ciência espírita e comece a agir de uma forma diferente lembrando também que a vingança a gente tem que considerar que existe a vingança em vários âmbitos na vida da gente né pode ser a vingança de um familiar vingança de um amigo vingança no trabalho né então assim a gente perseguições né às vezes dentro de instituições religiosas né então nós temos que é fazer esse questionamento muito importante né para poder ter força né para discernimento né e às vezes parece a vingança sempre traz essa imagem do enfrentamento né mas muitas vezes a pessoa está se vingando ali dessas formas mais escuras é outra coisa que ele fala aqui nessa mensagem é dizendo que a pessoa que se vinga na maioria das vezes ela assume aparências hipócritas que aí é o pior né e é quando ela oculta-se os verdadeiros no próprio coração ela tenta ocultar os os sentimentos negativos que animam os maus pensamentos tudo aquilo que ela tem de fato dentro do coração dentro do seu espírito ela camufla e tenta então agir de uma forma hipócrita ser a pessoa boazinha cheia de risinhos de beijinhos e abraços quando na realidade a proposta dela é outra a proposta dela não é ser fraterna não é colaborar ela está ali muitas vezes para destruir o trabalho isso acontece muito nas atividades cristãs espíritas cristãs quantas igrejas quantos tempos quantos centros espíritas quantas tarefas caritativas né foram destruídas por esses sentimentos menos nobres das pessoas hipócritas aí ele o espírito diz esconde-se do outro espreitando-o sem cessar prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno caso encontre ocasião para isso a pessoa a pessoa está sempre agindo na surdina no oculto e agora como que a gente se defende disso tendo olhos de ver tendo conhece tem um ditado popular que diz assim a gente só conhece mesmo as pessoas depois de comer um saco de sal ao lado dela e isso é antigo né por quê? porque o sal a gente todo dia a gente come um pouquinho é uma pitada para você comer um saco de sal precisa muito tempo né então a convivência a constância vai definindo quem são realmente os amigos quem não são aqueles que estão realmente interessados no nosso progresso vamos continuar então fora pois com esses costumes selvagens fora com esses hábitos de outros tempos todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa fora da caridade não há salvação mas não 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 posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz no futuro de ceder ao impulso da vingança a não ser para perdoar Júlio Solivier Paris 1862 é pessoal eu acho que essa última frase ela é muito autolucidativa né a gente precisa buscar caridade formativa e em buscando a caridade formativa a gente se afasta desse tipo de comportamento agora eu acho que isso que o Geraldinho trouxe também diz muito sobre sabedoria eu acho que a gente precisa ter a sabedoria na vida de alguma forma afastar essas pessoas né colocar certos limites porque Jesus no evangelho ele nos fala que nós precisamos ser perspicazes como as cobras é Jesus falando isso a gente não pode ser também o bobão que vai ficar levando 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 pedindo mais né da mesma forma a gente não pode entregar os nossos sentimentos mais nobres a pessoas que não vão valorizar lá no capítulo 8 do evangelho de Mateus Jesus também nos diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos então a gente precisa fazer um juízo de valor como o Geraldinho trouxe de quem são essas pessoas que vão estar ao nosso redor por nossa livre e espontânea vontade muitas vezes são pessoas que precisam estar conosco independentemente da nossa escolha quando é um chefe alguém que você precisa conviver de repente no templo espírita protestante católico ou em alguma outra escola religiosa mas quando a gente tem escolha a gente precisa ter os olhos bem abertos para evitar esse tipo de situação é o que o Chico falava né Geraldinho a gente precisa ser bom não bonzinho não bonzinho é pois é tem uma época que a gente que o Chico falou comigo eu questionei sobre um determinado assunto particular que ele estava vivendo e eu estava vendo que ele estava sendo assim no meu meu ver estava sendo assim muito flexível ou muito paciente né era uma situação complexa e aí eu conversei com ele e eu nunca me esqueço dessa lição ele disse disse-me assim Geraldinho eu sou eu sou da seguinte forma quando me empurram para frente eu caio para frente quando me dão um safanão no peito eu tombo para trás quando a pessoa vem me dar uma ombrada no ombro esquerdo eu posso cair no lado meu direito ou então quando me vem e batem aqui no ombro direito eu vou cair para a esquerda isso não me incomoda agora quando a pessoa pretende montar em cima de mim ai eu sacudo eu não deixo não olha aí é interessante a tolerância a tolerância exatamente você pode sofrer a presença daquela pessoa com tolerância não é ela te joga para frente você vai ela te joga para trás você cai para trás ou então dos lados mas você não pode permitir que ela faça de você um cabrisco a pessoa não pode montar em cima de você e fazer bem o que ela bem entender então para tudo existe o bom senso o limite eu lembrei muito disso agora eu estava até rindo aqui no íntimo a maneira sempre muito sábia com que o Chico tratava esses assuntos colocando imagens que a gente o resto da vida vai lembrar dessa imagem para compreender mesmo vocês querem aqui tem uma questão que a gente precisa atacar aqui que é quando o espírito fala quando o ódio do perseguidor chega ao extremo de não se limitar por exemplo ao perseguido e vai atacar as afeições do perseguido vai atacar os entes queridos porque ele sabe que isso vai causar talvez mais machucado mais mágoa quando vai nas pessoas queridas ao redor da família então isso é uma questão que mostra que aí a pessoa já perdeu até a noção do limite que ela pode agir porque aí o espírito já fala que o seu ódio chegando a tais extremos e ela não recua na calúnia ela não recua nas insinuações pérfidas habilmente espalhadas a todos os ventos e essas insinuações pérfidas vão se acumulando no caminho daquele que é perseguido então é contra essa classe de pessoas e de espíritos porque nós estamos falando aqui de pessoas encarnadas e de espíritos desencarnados as nossas reuniões de desobsessão elas enfrentam muito a presença desses espíritos que muitas vezes se manifestam ali querendo o que? querendo nos derrubar querendo vingança querendo destruir então o próprio Jesus já havia recomendado contra essa classe de espíritos só o jejum e a oração lembrando que não é o jejum o fasting não não é o jejum de comida não é o jejum do mal e se você revida ou age toma lá da cá você está reforçando o mal é o jejum de atividades ou de tendências ou de ações no mal que a gente precisa ter em nós para não entrar nessa faixa não se nivelar exatamente não se nivelar porque senão você cai também com certeza e esse é o objetivo de quem está vingando exatamente ele quer o ridículo ele quer a a confusão a briga a discussão até mesmo a violência e na pior das hipóteses o crime isso que o Geraldinho está falando pessoal faz muito sentido porque no livro Ação e Reação André Luiz traz para a gente que existe uma escola na espiritualidade onde os obsessores se preparam e essa escola se chama escola dos vingadores quando a gente quando Jesus fica um pouco chateado ali com os discípulos porque os discípulos não porque os discípulos não conseguiram imagina porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio como a Bíblia fala aquele demônio mas como a gente sabe é um processo obsessivo aquele espírito que está ali obsidiando Jesus fala do jejum e da oração por que o jejum? porque na ciência espírita a gente entende que para que o obsessor não consiga atingir os seus objetivos precisa haver uma desconexão vibratória então a pessoa precisa sair da faixa vibratória do obsessor então quando Jesus fala de jejum ele está falando do jejum lá do profeta Isaías quando Isaías lindamente fala sobre o que é o verdadeiro jejum que é não falar mal dos outros que é um bom comportamento que é a prática da caridade então esse jejum lá de Isaías no Velho Testamento ele vai fazer subir o padrão vibratório da pessoa e nesse sentido ela não vai ter conexão com o seu obsessor muito bem explicado então agora nós vamos para o ódio o ódio tem dez o ódio o ódio amai-vos uns aos outros e sereis felizes esforçai-vos sobretudo por amar os que vos inspiram indiferença ódio ou desprezo o Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento missionários do amor ele amou até dar o sangue e a vida por amor o sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles se os odiásseis como vos odeio não valeríeis mais do que eles amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos eu acho que eu pulei aqui né do altar dos vossos corações do altar dos vossos corações então vou voltar amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações hóstia de agradável aroma e cujo perfume sobe até o seu seio embora a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos ela não resguarda o coração contra os maus procederes esta é ao contrário a prova mais angustiosa bem o sei pois que durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura mas Deus está lá lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor não vos esqueceis meus queridos filhos de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele Fenelon bordou 1861 bondíssima mensagem curta eu vejo um parágrafo muito forte profunda e densa quando o espírito traz pessoal essa figura do Cristo na cruz ela é muito significativa para a gente porque Jesus naquele momento ele foi assim muitas a gente nem sabe mas muitas vezes chamado a vingança muita gente falava desça da cruz e se defenda então todos crerão é o que a gente está falando essa recompensa do mundo eles achavam que o melhor para Jesus seria descer da cruz pedir um exército de anjos a Deus a Elias como eles mencionam e sair como o grande vitorioso do mundo matando talvez os soldados romanos descendo da cruz fazendo acontecendo e o Cristo faz o oposto em todo momento ele fica calado ele se entrega como cordeiro como a gente sabe ele é o cordeiro de Deus sacrifício de Deus na figura simbólica então Jesus na cruz ele dá o exemplo supremo para todos nós sobre esperar uma recompensa que não é da terra e se a gente não tiver olhos bem abertos a gente vai cair encarnação após encarnação buscando as coisas que são da terra então isso que eu acho que tem que ficar muito importante desse tipo de lição que ela é difícil de ser colocada em prática a gente não pode subestimar a vingança porque se a gente não tiver a vigilância como ela colocou como a Solange colocou mas assim vigilância mesmo vigilância e oração a gente acaba se vingando porque é a ordem natural das coisas num planeta de prova e expiação então olhos muito abertos uma conexão com Deus buscar a oração pra poder seguir outro caminho senão a gente cai sem nem perceber direito essa primeira frase aí é a frase que define o nosso roteiro aquilo que nós devemos seguir e define o que é a felicidade porque o espírito de Fennelon diz assim amai-vos uns aos outros e sereis felizes veja bem eu acredito sinceramente que todos nós aqui na terra queremos ser felizes não é? com certeza acho que ninguém quer ser infeliz todos nós queremos ser felizes qual que é a receita pra sermos felizes? a receita é do amor então basta que a gente aprenda a nos amar uns aos outros não somente entre nós mas também entre os nossos irmãos menos vamos dizer assim mais infantis como os animais porque não né? nós estamos aqui como é que ela chama? linda a linda a gatinha da Solange que veio do Brasil veio do Brasil vem acompanhando o casal e está aqui então isso também é amor a gente precisa desse amor o amor o amor com a natureza o amor dos animais o amor pela vida né? a gente não pode desprezar a vida que nós temos Deus nos deu um corpo esse corpo tem uma finalidade esta vida este tempo o aqui e agora na terra tem uma função essa função está ligada a nossa evolução espiritual então nós temos que amar tudo a nossa volta amar a oportunidade da vida amar o país onde residimos amar o país onde nós nascemos a cidade onde nós nascemos a cidade onde nós moramos amar a nossa família que é o núcleo central do nosso aprendizado amar o nosso trabalho fazer não é muito melhor quando você ama o trabalho quando você ama sua atividade profissional e você a exerce com amor então o amor tem que estar presente em tudo na nossa vida porque ele é a presença de Deus e estando Deus conosco nós seremos felizes agora o espírito diz esforçai-vos sobretudo por amar os que vos inspiram indiferença ódio ou desprezo aí já mais difícil mas é uma necessidade a questão de esforço o próprio tem uma outra mensagem aliás nos comentários de Allan Kardec ele vai dizer o seguinte é claro nós já passamos nesta parte é claro que nós não vamos amar as pessoas que nos são indiferentes ou as pessoas que devotam ódio ou desprezo para conosco da mesma forma como nós amamos aqueles que nos amam que seria o que? seria masoquismo é porque não tem esforço em amar quem está conosco quem está fazendo bem não é um esforço você não pode comparar esses amores porque as pessoas que nos amam é claro que o amor é muito mais profundo existe uma sintonia existe uma afinidade às vezes essa afinidade vem de múltiplas eras centenas de encarnação então hoje aqui você ama a pessoa sem esforço não é? agora claro que com as pessoas que não tem essa afinidade que te são indiferentes ou que estão ligadas a você por laços de raiva de desprezo de desconsideração aí não aí é um trabalho que você vai ter que ter paciência benevolência e os espíritos falam isso você não vai amar essa pessoa que é para você inimiga da mesma forma que você ama aqueles que te amam você vai ali essa brincadeira e aí e aí você vai exatamente ter um maior esforço de que? de agir com benevolência de não dar tanta importância ao mal que te fazem de esquecer tentar esquecer esse mal que te fazem por exemplo você fazer um esforço para orar por ele ou por ela quer dizer orar pelos vossos inimigos também está na orientação divina orientação do Cristo isso é que é lembrei também que a gente tem a benção do esquecimento para muitas coisas que nós fizemos de menos bom e nós também não sabemos às vezes porque aquela pessoa tem esse ódio tem algum comportamento então assim que a gente obviamente não não sente bem mas que a gente deve também entender que um dia também nós fomos exatamente a outra lógica a outra lógica exatamente talvez até piores exatamente talvez até piores a lógica que explica é outra aí a gente não não fica vibrando nessa energia nessa nessa psicosfera aí exatamente mais densa e a gente consegue e aos poucos superando isso e obviamente com a oração mais suporte a gente terá né é importante pessoal aqui quando a gente fala de felicidade e desse né desse conselho aqui que o espírito traz pra gente a gente se lembrar que Kardec faz uma diferenciação entre alegria e felicidade a felicidade é uma conquista espiritual por isso que ela vale a pena quando a gente atinge esse nível de ser feliz nada abala felicidade como Kardec fala pode estar acontecendo qualquer coisa em volta você vai ser feliz porque ela é uma conquista do espírito então você pode estar o circo pegando fogo você vai estar feliz então por isso que vale a pena por isso que vale a pena a gente lutar por isso porque ela é um tesouro como Jesus fala que a traça não corrói as traças né não destrói nada que é material tem poder já a alegria por isso que a gente tem que tomar cuidado Kardec fala que ela é condicional então a gente fica alegre com as coisas do mundo alegria tem condição eu sou alegre se as coisas estão bem se eu ganhei se aconteceu tal coisa positiva e meu benefício a felicidade não então por isso que a gente tem que ver a felicidade com Jesus como a nossa grande linha de chegada porque não volta atrás é um estado que quando a gente chegar lá nada mais interrompe então vale a pena como a gente tem no Paulo Estevam é o apóstolo até o nosso amático que a gente entende ser um evangelista falando que o justo ao lado daqueles que ele ama vai viver na espiritualidade uma felicidade que é invisível aqui na terra então o que nos aguarda enquanto cristãos é algo muito maior muito mais bonito muito mais poderoso que a gente nem consegue mensurar ainda nós tivemos o exemplo do próprio Cristo né e apesar de perseguido vilipendiado crucificado no alto da cruz da ignomínia vai o que? Pai dizer pai perdoai-lhes porque não sabem o que fazem e mesmo tentado pelo demônio entre aspas que era o espírito das trevas para que ele descesse da cruz e maldizesse maldicesse desculpe maldicesse dos discípulos que o haviam traído que ele estava lá tentando Jesus né e o que que aconteceu ele ao mesmo tempo começou a pensar na fraqueza daqueles seres humanos que o seguiram que foram discípulos que não foram capazes de honrar a sua amizade e os perdoou todos e logo em seguida ele entregou o espírito a Deus e conta a passagem de Humberto de Campos que nessa hora uma estrada de anjos o céu se abre que a Bíblia até fala para a gente que o céu se abre mas aí vem a psicografia maravilhosa do Chico que faz vai e fala pode isso que o Geraldinho está falando que o céu se abre e os anjos costuram com flores e estrelas o caminho pelo qual Jesus subiria até o céu exatamente e é por isso que está aqui na última a última frase diz o amor aproxima de Deus a criatura exatamente o ódio a distancia dele toda vez que a gente cultivar sentimentos de ódio de vingança de despeito de inveja de raiva para com os nossos irmãos estamos nos distanciando de Deus toda vez que a gente amar a gente está se aproximando de Deus foi o que Jesus nos exemplificou e logo depois daquela morte infame para ele não teve grande significado porque logo três dias depois ele estava conversando de novo com o marido de Magdala com o Pedro com o Tomé com todos os discípulos dando o exemplo até os 500 ele pregou até para os 500 da Galileia então o que fica de lição é que o amor é o nosso único caminho e o único remédio perfeito acho que bom é então nós vamos pedir o encerramento aqui do culto do evangelho no lar aqui em Maryland que na tradução do português é o estado cujo nome é a terra de Maria Maryland nos Estados Unidos da América do Norte a nossa hostess aqui que é a Solange Gaines ela faça a prece final em nome de todos nós nossa que honra meu Deus então nós vamos agora né agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esse estudo pela sua presença maravilhosa pelo seu amor pelo seu carinho para com todos os seus filhos e pedimos também Senhor que a lição de hoje os ensinamentos de hoje que nós tenhamos condições de não só ler e entender mas de praticar esses ensinamentos a capacidade de discernir de darmos o melhor de nós mesmos ainda que tenhamos ainda muitos de poder agradecemos aos nossos guias queridos aos nossos espíritos mentores que também nos assistem que também estão conosco aqui mais uma vez nesse estudo e que possamos Senhor seguir em frente e que essas vibrações de luz de paz de entendimento fraternidade e amor possam chegar ao lar de cada um de vocês que estão agora assistindo expandindo também para todos os seus familiares e todas as pessoas que vocês convivem e sabem precisam também desse tratamento que a área seja edificada e que todos nós possamos sentir a paz a alegria de estarmos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que assim seja Senhor graças a Deus graças a Deus assim seja e nós também pedimos a Deus que abençoe este lar tão fraterno e tão querido da nossa Solange também o lar das filhas uma na Califórnia e outras duas no Brasil então que toda essa família querida que participa aí indiretamente agora fisicamente mas agora ele se desligou do grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte e uma hora vou voltar vai voltar vai estar lá conosco já voltou já voltou exatamente vai estar conosco com certeza isso então é com muita alegria que a gente participou desse culto do Evangelho no lar da Solange Gens agradeço muito gente muita força muita alegria amém muito obrigado pessoal a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem às oito e meia da noite abração beijo até a próxima obrigada tchau tchau tchau